Eu, morto, Shunri vs. Latine, Zandertine. O morto vai primeiro a rádio, você joga. Dá a pressão, o tosinho. Não, mas pra mim é o tosinho mais difícil que tem o do Zoréu. Não sei, mas pra mim é o tosinho mais difícil que tem o do Zoréu. Não sei, mas pra mim é o do Zoréu, do Saga e do Hardcore. Eu tenho uma mãe de jogar no bicho. Isso tudo é experiência, né? É. Já no meu caso é o Muquifo do Shell. O centro de estremamento, Muquifo do Shell. E o Muquifo, o Sauros de estremamento, o Buggy C. Sauros de estremamento, o Muquifo. E a Petrinha. É. É. Isso, é. 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 É! É! É. É! 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 Agora, cada um, você não mexe em meio. Duas! Fábricas, lojas, farmácias, padarias e fardeiras. Coisas de matarais de procissão. E o final, o final, o final ou o final, o final, o final, o final... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.